Tudo pronto. Tchau, tchau. 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 Tchau. Eu ativei a bomba. Beleza, vamos trabalhar. Olha a bomba. Eu ativei a bomba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ativei a bomba. Tudo pronto. Tudo pronto. Eu ativei a bomba. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. Tchau. Eu ativei a bomba. Tchau. 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 Decoristas venceram. Beleza, vamos trabalhar. Olha a bomba. Tchau. 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 Eu ativei a bomba. Tchau. 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 Beleza, vamo trabalhar. Olha a bomba! Ah! Eu ativei a bomba. Eu ativei a bomba. Eu ativei a bomba. Vamos lá. 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 Vamos lá.